Olá, a atriz Sara Matos imencionou o público e os telespectadores durante a 27ª Gala dos Globos de Ouro ao recordar o colega João Catarré e pedir uma ovação em sua homenagem. João Catarré, que encontrou-se com Sara Matos na novela da SIC, Sem Oculto, está a enfrentar uma séria doença e não pode comparecer ao evento. Sara Matos fez questão de destacar a importância de apoiar João Catarré, que está a enfrentar um desafio difícil na sua vida. Ela pediu ao público e aos presentes na gala que aplaudissem o ator, demonstrando assim o carinho e a solidariedade de todos para com ele. Embora Sara Matos não tenha revelado muitos detalhes sobre o estado de saúde de João Catarré, as suas palavras transmitiram a esperança de que tudo vai correr bem. A situação de saúde do ator tem sido tratada com descrição a pedido dele, mas o apoio e o carinho aos colegas de profissão e do público são evidentes. A atitude de Sara Matos na Gala dos Globos de Ouro destacou a importância da união e do apoio mútuo na comodidade artística, especialmente quando um colega enfrenta momentos difíceis. Obrigada por assistir!